Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje vim mostrar o meu telefone pra vocês. Ele é o iPhone 6 Plus dourado de 64GB. Vamos lá! Bom gente, esse é o meu celular, ele é o iPhone 6 Plus dourado, eu gosto bastante dele. E eu peguei esse tamanho porque pra ver vídeos e séries é melhor. Aqui é a minha fotinha, é a mesma do meu Insta, eu amo essa foto. Daí tem o horário, que dia é hoje, e eu uso a digital porque é muito melhor do que a do 5S digital. Porque ela é bem mais sensível, gente, então não precisa ficar segurando forte. Tem o calendário, tem as coisinhas de sempre aqui do lado que vocês conhecem. Daí tem o calendário, hoje é dia 20, tem a app Store, coisas normais. Tem a música, que esse app eu quero mostrar pra vocês, ó. Todas as minhas músicas. Tá, daí eu tenho a câmera. O meu rolo de câmera, que são fotos, tem pouca foto. Tem muita foto zoada da Pitty, gente. Eu tenho 17 fotos porque eu troquei de celular faz pouco tempo e eu sou neurótica com espaço, então eu uso e apago. Mesmo que eu tenha 64 gigas, esse telefone tem 64 gigas, gente, eu sou muito neurótica. Tem o relógio, o FaceTime, o telefone. Isso aqui é do voice mail, gente. Tem a calculadora. Tava fazendo uns cálculos aí. As minhas notas. Vídeos pra gravar, que eu tava fazendo um roteiro. Daí tem o gravador. E aqui, gente, é o Safari, que eu uso o Safari, eu não uso o Google no celular. Daí aqui tem a pasta Apple, que são coisas que eu não uso, mas que eu não quero apagar. Tem o caso, saúde, iBooks, bolsa, lembretes, mapas, Apple Watch, enfim, várias coisas. Olha, tanta tralha. Isso aqui é importante pra caso você perder seu iPhone, você pode localizar por aqui. Aqui são a pasta de vídeos. Que tem o Live, que é o app de fazer Live no Musical.ly. Inclusive, hoje eu fiz uma Live. Tem o YouTube. Vocês já conhecem muito bem, né? Ai, naia, trouse. Daí tem o Netflix, que eu amo demais, né, galera? Não tá carregando as coisas, porque a internet no meu quarto é bem ruim, tá, gente? Tem o iMovie, que é o editor que, quando eu edito alguma coisa no celular, eu uso ele. Ó, ele é bem bom. Se você tem iPhone, porque ele é só pra iPhone, gente, e você grava pelo celular, usa ele. No caso, eu não gravo mais, mas quando eu gravava, eu usava. Tem o Fonto, que é um aplicativo muito bom pra pôr texto, ó. Foto álbums, deixa eu pegar aqui. Vou pegar qualquer coisa. Quando a Bela entrou na minha Live, tirei esse print. Daí você clica, você adiciona o texto que você quiser, ó. Oi. Amores. Daí você tem as fontes. Essas aqui eu baixei, ó. Mas tem tudo isso que já vem com o aplicativo, olha quanta coisa. Então ele é bem legal. Daí você pode posicionar e fazer o que você quiser. Daí esse aqui é o Bazaarte, que é um aplicativo que eu amo. Ele é bem bom. Dá pra fazer várias montagens da hora. Capa de vídeo, um monte de coisa. Tenho mensagens que já vem com o celular e eu não uso. Isso aqui é só da minha operadora mandando mensagem. Daí tem o Insta, que é um dos apps que eu mais uso. Me sigam lá, é Malu Altman. Foto dos meus miguxos. Ironias da Malu, apenas divas. Ó, grupo Tube Mania. Eu queria que vocês seguissem, gente. É o Insta do nosso grupo de Youtubers. E aqui é o meu perfil. Só que não tá carregando, gente. Porque a internet no meu quarto é muito ruim. Mas me sigam. O oficial, porque hoje criaram um fake. O oficial é Malu Altman, ok? Que nem o nome do canal. Daí aqui eu tenho o Snap. Que eu tô usando muito, gente. Snap é a melhor coisa. Não, pera. Vamos fazer uma fotinha. Ó, gravando. Vamos postar. Tá, o meu Snap também é Malu Altman, tá? Aqui tem o Musical, que eu também tô usando demais, gente. A gente tá quase com 10 mil fãs no Musical. Me sigam lá. Hoje eu postei um, ó. Não carregou as curtidas nem nada, tá? Luara. Ó. Posto vários. Dueto. Ó, esse é o meu perfil. E o What's. Que eu não posso passar pra vocês, então... Não adianta pedir porque a minha mãe não deixa. Enfim, aqui são meus app's. Agora eu vou mostrar minhas capinhas. Gente, eu tenho três capinhas. Essa de Starbucks, que é bem grandona. E ela protege bastante. Ela é de borracha. Essa que a minha avó me deu. Que ela é líquida, então cai os negocinhos. Mas eu amo. Ela também protege bem, porque ela é bem grossinha, gente. E essa, que também protege super. Porque ela tampa na frente, que tá escrito Love Me. Que ela é transparente, então eu gosto que eu gosto da cor do meu celular. E aparece. Que é essa aqui. Que foi a primeira que eu comprei. Ó. A do Starbucks fica assim no meu telefone. Tem que encaixar bonitinho. Ela protege bem, ó, galera. Essa do Love Me fica assim. Ela também protege bem. Gosto muito dela. E essa, a outra que a minha avó me deu. Ela é complicada de pôr e tirar. Mas, ó. Ela protege bem. Ela é bem durinha, ó. Então, pra encaixar, ela é mais complicada. Pra tirar, que é mais difícil. A Maria Julia vai me entender, porque ela tem uma igual. Encaixei, ó. Isso aqui, rachado, é a película, tá, gente? Não é meu celular. Essas são minhas capinhas. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Clica muito em gostei. Se inscrevam muito, muito aqui no canal, aqui embaixo. Pra não perder nada. E ativem o sininho. Porque o YouTube tá esquecendo de notificar as pessoas. Você sabe. Tá bugado. Me sigam em todas as redes sociais. É tudo Malu Altman. Musical.ly e Snap. Minha fanpage também é Malu Altman. Lá eu posto tudo sobre os vídeos novos. Meu Insta também é Malu Altman. Um beijão. E tchau.